E aí pessoal, beleza? Trago pra vocês pessoal uma novidade interessante aqui pra quem quiser resgatar esse jogo de graça, tá bom? Galera que gosta de jogos de luta aí, poder resgatar esse jogo de graça. Vou botar as instruções aqui pra você poder pegar esse jogo na faixa, tá bom? Galera que gosta de jogo de luta aí, você vem aqui ó, em Capcom Arcade Stadium, tá? Xbox Shopping, no caso a loja do Xbox que vende jogos, você vem em Capcom Arcade Stadium, coloca em Obter Gratuito, como eu já tá estrando novamente. Aí você vem aqui embaixo ó, em Street Fighter 2, tá pessoal? Tá vendo que tá gratuito? Você aperta nele, tá bom? Gratuito, você bota Obter, você vai tá de graça, Street Fighter 2 tá de graça na coleção da Capcom Arcade Stadium. Bota Obter, aí você vai, ele vai dar os procedimentos, vai obrigar, na verdade você não vai comprar, você vai pegar de graça e ele vai instalar no seu videogame, tá? Deixa eu só instalar pra vocês, pra mostrar pra vocês que tá funcionando, tá bom? Pode ser que alguns jogos dessa lista aqui, eles peguem depois pra ficar de graça, mas no caso só o Street Fighter 2 agora. Vamos ver aqui, deixa eu só acabar de instalar aqui que eu mostro pra vocês, enquanto isso a gente vai olhando algumas outras coisas aqui. Deixa eu só fechar aqui. Pera aí, ele tá estrando, né? Vou ter que tirar esse daqui pessoal, esse aqui é a minha hub, vou ter que suspender o jogo pra poder o download ir mais rápido, tá vendo? Tá vendo aqui ó, Capcom Arcade Stadium Street Fighter 2 The World Warrior de graça, tá? Primeiro você baixa essa extensão Capcom Arcade Stadium, que tem 1,75 de tamanho, isso aqui 30 segundos a gente baixa. Depois você vai em Capcom Arcade Stadium Street Fighter 2 The World Warrior. Aí você pode pegar esse jogo de graça, deixa eu só instalar ele que eu mostro pra vocês que ele tá funcionando, tá bom? Essa daqui é na faixa, pessoal, que gosta de jogo de luta aí. Esse jogo aqui, pessoal, Street Fighter 2 é o Street Fighter do fliperama, tá? Vou botar pra vocês poderem rodar, pra vocês poderem ver. Só ele terminar de baixar aqui. Só ele concluir as tarefas aqui, eu acho que esse jogo é 10 MB, eu acho. 10 MB, isso mesmo, exatamente. 10 MB. Deixa eu só concluir as tarefas aqui, ó. Ó, vou mostrar pra vocês que tá funcionando, tá? Clica aqui no jogo, aí ele vai abrir a HUD do Capcom Arcade Stadium. Deixa eu só iniciar pra vocês poderem ver, tá? Aí vai até a diversidade de saúde, algumas coisinhas, a mais. Aí tem a dovo da Capcom, tá vendo? Aí tem a engine do Resident Evil, Green Engine, apertar o ar no controle, tá bom? Aí criando dados salvos. Aí vai verificar os dados, tá vendo? Aí vai identificar que tem um jogo novo, que é o Street Fighter 2 The World Warriors. Aí você pode escolher se você quer jogar com o controle de fliperama ou com o controle normal. Eu não tenho controle de fliperama, então eu vou jogar com o controle normal. Aí, não, eu não quero conectar a rede, não. Aí eu quero jogar no modo online, tá vendo? Aí ele vai concordar, eu tenho que abaixar a política aí, concordo, tá vendo? Aí eu inicio o game, tá vendo? Esse daqui, tá vendo? Ele vai explicar aqui, é arcade stadium, a maneira de jogar, a classe favorita de fliperama. Aí eu boto o B pra voltar, aí eu vou lá no... Vou lá, peraí. Aqui, ó. Street Fighter na ação. Tiro luta, tá vendo? Street Fighter 2 The World Warriors, tá vendo? Vou adicionar ele. Aí ele vai significar os complementos disponíveis, tá vendo? Manual do jogo, tem as configurações do jogo. Tá vendo? Aí eu boto iniciar jogo. Aí eu clico pra iniciar e colocar uma ficha, tá vendo? Ó, eu posso colocar quantas fichas eu quiser. Se eu quiser virar pro lado, tá vendo? É estilo. Tá vendo? Tá vendo? Eu posso retroceder, ó. Street Fighter 2, pessoal, na faixa, pra quem quiser jogar de graça, tá? É só baixar a extensão do Capcom Arcade Stadium. Pessoal que gosta de jogo de luta aí, se você não quiser jogar com essa tela de fliperama, você pode jogar também. Eu coloquei só pra pessoa poder ver, tá vendo? Tudo funcionando bonitinho. Eu não sei quanto tempo esse jogo vai ficar disponível de graça. Eu não sei quanto tempo que ele vai ficar. Pra você poder baixar. Então, baixe o mais rápido possível, tá bom? Esse aqui foi um vídeo informativo pra galera que gosta de jogo de luta. Vou ficando por aqui. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.